A saúde, como em todo o Brasil, e principalmente em Rondônia, ela não anda bem, né? Mas nós estamos buscando melhorar, pelo menos no meu município, Nova Moreira, nós temos lutado muito para melhorar a saúde. Inclusive, nós estamos reformando e ampliando o hospital municipal lá, o hospital é uma unidade mista, né? De saúde. Nós estamos reformando e ampliando com apoio do governador do estado, é recurso do estado, e eu quero até dizer que o governador tem me ajudado muito, e ele também é uma pessoa que tem se preocupado com a saúde, e nós também estamos lá. Queremos entregar o hospital reformado e ampliado, novo, mas também equipado. Então, um dos motivos que nós estamos chegando de Brasília, que estivemos lá, foi buscar recursos para equipar e mobiliar o novo hospital que deve ser inaugurado em abril de 2015. Vai ficar um hospital muito bom, muito bonito, né? E o atendimento também, hoje nós não temos tanto problema com médicos. Nós temos médicos, nós temos medicamento, não tem faltado ultimamente. Quer dizer, o que nós precisávamos mesmo era uma estrutura melhor para atender melhor os nossos munícipes, né? Que nós não tínhamos hospital, nós tínhamos, na verdade, um local lá inadequado para a saúde. E hoje nós estamos reformando e ampliando, nós vamos ter um hospital que vai atender muito bem a população de Nova Moreira. E para a gente conseguir esses equipamentos, nós tivemos lá o apoio da bancada federal, a deputada Marinha Rápia, qual eu quero agradecer, que nos acompanhou lá. Ela tem acompanhado, acho que todos os prefeitos de Rondônia, e feito um belíssimo trabalho acompanhando os prefeitos lá em Brasília, nos ministérios. E ela faz esse papel com muita capacidade, com muita responsabilidade. E isso ela fez lá comigo também, e graças a ela, se Deus quiser, nós vamos estar equipando e imobiliando esse hospital de Nova Moreira.